Hoje o vídeo é no improviso, já que a luz do meu ringline pifou. Então eu improvisei uma iluminação, mas eu acho, gente, que ficou até legal. Ficou até melhor do que do ringline. Vou ver se eu providencio uma outra luz pra colocar desse lado e vou ver como é que fica. Mas eu gostei da luz. Ficou mais, assim, natural do que a luz que eu utilizava no ringline. Mas tudo bem. Vamos ao que interessa. Bom, gente, hoje eu trago a dica de um perfume nacional super gostoso e muito usável pro dia a dia. Então antes de mostrar o frasco e falar sobre fixação, projeção e o que se destacou na minha pele, eu peço que você não esqueça de cravar seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Já que a dica de hoje, gente, dentre várias notas tem lavanda, vetiver e tem pomelo. E hoje quem está na Berlinda é uma marca muito amada e muito consumida no Brasil. E se trata de dona Água de Cheiro com o perfume Hidrus The Boy. Eu tenho a versão, ou tive a versão The Girl, que era um floral cítrico maravilhoso. E agora eu vos apresento a colônia masculina na versão de 100ml. Deixa eu mostrar o frasco, que é muito simples, porém é um frasco bonitinho. E esse aqui, gente, como eu disse pra vocês, é bem usável no dia a dia, já que ele é mais cítrico por conta do pomelo, mas ao mesmo tempo traz um azedinho, já que a fruta, ela é cítrica, mas é azedinha. E aí entra a lavanda. A lavanda traz o lado atalcadinho, gostosinho. Tem muita gente que diz que ele é muito masculino. Mas sendo muito sincero, gente, lavanda, pra mim, ela é muito compartilhável. Então, como no The Boy se destaca muito essa nota de lavanda, acompanhada com o pomelo, que traz o azedinho, e o frescor da fruta, ele se tornou muito compartilhável. Então, eu tenho certeza que muitas meninas vão amar esse bonitinho. Que vai aí na mesma proposta, não é que sejam iguais. É só pra vocês terem uma referência. Mas ele vai aí na mesma proposta do perfume Quasa, tradicional do O Boticário. Então, se você gosta do Quasa, você vai amar Hidrus The Boy, da casa Água de Cheiro. O tempo dele de fixação em mim foi em torno de 4 a 5 horas, com projeção de 30 a 40 minutos. Então, ele é um perfume mais íntimo. Ele é um perfume pra ser usado durante o dia, e principalmente em dias quentes, que traz o frescor, você vai se sentir bem, não vai incomodar, mas vai chamar a atenção positivamente. Então, é um perfume agradável pro dia a dia, pra usar em dias quentes, porque ele tem o frescor do pomelo, junto com aquele lado azedinho, e tem o atalcadinho da lavanda. Então, é uma fragrância deliciosa pro dia a dia. Então, é isso, gente. Ah, tá, e onde eu consigo? Vocês conseguem no site da Água de Cheiro, gente. Você entra lá direto, compra e recebe na sua casa. Olha que maravilha! Bom, então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido. Desculpem o improviso, mas eu acho que deu, né, pra assistir o vídeo. Eu acho que ficou uma iluminação boa. O áudio, estando bom, é o que importa, tá? Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!